Fala galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini e tá começando mais um vídeo aqui no Vosso Canal E vocês já viram no título aí hoje que o vídeo vai ser massa, mano, vai ser, como pode dizer, nostálgico, tá ligado? Vocês vão lembrar de bastante gente que passou aqui no Vosso Canal, por isso que a thumb e o título tá escrito desse jeito, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, deixa o likezão se você gosta de que tem bastante gente no vídeo do Vosso Canal Deixa o like, de verdade, e comenta aqui quem você acha que é que tá aqui no vídeo de hoje Além de tudo, quem você quer que venha também, beleza? Agora, pra matar a saudade, antes da gente matar a saudade, temos um personagem especial Ele Pete Goleira, tá pra lá, Pete Goleira, Pete Goleira agora, mudou, tá galera? E agora, vamos lá, quem tá hoje com a gente aqui no Vosso Canal, quem vai participar do vídeo? Caralho, que sol da porra! Felicidade, tô aqui de volta, rapaziada Voltei, tô aí, tô na área, tô em Londrina, 043, deixei o 015 É nóis, tamo junto, bora gravar Tão todo mundo me olhando em volta das câmeras, tô com um pouco de vergonha Porque faz tempo que eu não, eu não tô mais ambientado com esse tipo de coisa Mas é isso, tamo junto, é nóis, um beijo, um like, Lucas Manela com 2L Você mudou de cidade, mudou de cidade, mudou de cidade Tchau, fica com Deus, eu não quero mais falar nada, Chima, vem aqui Você mudou de cidade? E mudou de time também, agora o Lucas não é mais corintiano Bora, Chica, é Corinthians, eternamente, vai Corinthians Galera, eu também voltei, apesar de eu nunca ter ficado aqui Eu não sou nostálgico, mas eu vim aqui pra introduzir o próximo personagem Quem é o próximo personagem? Ela, né? Ela? Ela, ela voltou, depois de muita briga, muita confusão Aí, muita... Ela voltou, tem pra cá? Ela, tem? Vai lá, cara, vai lá, cara Vai lá, cara, vai lá, cara Eu não sei Seu pra bandido, sem medo de se apaixonar Menino polêmico tá de volta no vosso canal Vai participar de um vídeo de hoje aqui E a gente vai gravar um vídeo explicando por que você tá aqui Depois, tá, galera? Então comenta e pede aqui embaixo pra gente gravar esse vídeo Agora, junta todo mundo aqui, vem cá Bom, galera, como a gente tá em quatro jogadores de linha aqui E meio goleiro O meio goleiro pode ir pro gol Corre pro gol, vai pro gol Vai dançando, dançando, meu filho E agora a gente tá aqui em quatro pessoas Então vamos tirar por fazer dois timinhos, beleza? Dois timinhos Meu Deus, que loucura, velho Que merda, velho Claro que você não gosta de mim, desgraça Eu gosto, mas olha lá, eles são bons Pensa no nome do time de vocês aí Que a galera vai ter que deixar o like e comentar pra que elas estão torcendo Ó, vou falar aqui Aqui do meu lado tem dois caras super atletas Que só faz isso da vida O Chima não é atleta, ele joga beach tênis, mano Tá, ele joga beach tênis Não, para de ser preconceituoso com beach E nós dois Que não pode falar nada que nós é Porque senão não é demitido da Globo Já decidiu? Qual que é o nome do time? Não, vai eles primeiro pra gente saber o que eles vão falar Por que nós? Porque é assim Então tira o povo que começa Vocês são melhores Então tira o povo que começa O nosso time chama É, eu não tô gordo Eu tomo um dos todos Vamos falar junto, Luquinha Pra galera torcer aqui junto pra nós, hein 3, 2, 1 e... Inimigos do foot É isso, comenta aí se você tá torcendo pra nós, hein Inimigos do foot Que bota Não, é, pra nós é os amigos, né Amigos do foot Não, vocês não tem gratividade Não vai ter ninguém torcendo pra vocês Vai ter sim Não vai, não tem como O Chima Vocês já não tem carinho Se você que é torcedor Todo mundo torce pro time ruim Todo mundo entendeu Que é pro placar ficar legal Amigos contra inimigos Aí eu faço o nome nada a ver Vai ficar estranho Entendeu? Fala como você ia falar do ano Só pra gente saber Era de casal X-Mateus X-Mateus Puta merda, mano Amigos do foot Não, amigos do foot Não, amigos do foot Tá, comenta aí, galera Pra quem você tá torcendo E vamos começar os desafios aqui Quem perder vai ter um castiguinho no final Beleza? Bora Primeiro desafio vai ser o seguinte Chute com o pivô Então o Lucas faz o pivô pra mim Eu chuto Depois eu faço o pivô pra ele Ele chuta Um chute pra cada um Pra cada dupla Bora Bom, pra ficar justo com o mini goleiro A gente só pode estar atrás Dessa linha branca aqui Mostra ali, Erso Não essa Vai lá, da frente Vai lá, Luquinha Meu Deus do céu Fala, Thiago Fala, Thiago Fala, Thiago Fala, Thiago Fala, Thiago Inimigos do foot 1 Amigos do foot 0 Vai lá, Luquinha Tua vez Vambora, pessoal Vambora pro vídeo Vai, vai, vai Dá lá, moleque Dá lá, moleque Fica, porra Os caras não vão conseguir bater Nós nunca Foi bobinado isso aí Chupa, otário Chupa, otário Ele não bebe Coca-Cola, caralho Burro Vou colocar aqui na sua conta Burro Então vai Minha face agora, hein Os caras, mano Fez dois gols, velho Não pode chutar forte E o Matheus Opa Vamos, goleiro Vamos, goleiro Chupa, burro Vamos Vamos, meu fofinho Vai, Luquinha Vai, Luquinha Vai, Luquinha Vai, Luquinha Olha lá, outro tonto Olha lá, outro tonto Olha lá, outro tonto Não deu pra ele Rápido, eu te falo Vou botar pra você Olha aqui O Bune goleiro te conheceu hoje, né Então eu vou te passar uma missão A gente quer irritar muito ele Só que pra outro vídeo Isso já Só que eu preciso Você começa irritando ele agora Tá Então você, mano Fica, tipo, provocando ele um monte Pra outro vídeo A gente for fazer Ver se ele ficar bravo com você Porque ele já te conhece Então você tem que ser colgado com ele Só vai fazendo isso, beleza 2 a 0 Pros inimigos do fute Por que a 1? Ah, é verdade Fez o gol 2 a 1 Pros inimigos do fute Ataque contra a defesa Com o marcador Um toque na bola Desarma, beleza Eu não posso ir lá na bola Vamos lá, eu não posso Deixar ele relar na bola 3, 2, 1, galera 3, 2, 1, galera Pera aí, já Vem aqui no chão 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Só lá, então, como o Tere E onde seja Somos legenda, legenda, legenda La legendas viva Somos legenda, legenda, legenda La legendas viva Mieros de capacete Agora nós ataca Vai moleque, vai moleque, seu ruim, seu ruim, seu ruim, seu ruim, você é ruim, ele é ruim, você é ruim, você é ruim. E foi dentro do Mateus, velho. Pegou, pegou, pegou. Foi no Guia! Vai dar ele aí? Vai dar ele aí? Empatamos, tá bom. Eu não sabia! Agora é o último para fechar? Tá tudo igual, vamos pro último desafio. Tá maluco. E você, quanto foi? Driblinha, velho. Driblinha? Driblinha. Opa, dois contra dois. É clássico, é clássico. É clássico, né? Pra finalizar, então, driblinha dois contra dois. Quem fizer... Como tá tudo igual? Quem fizer dois gols ganha. Beleza, galera? Vamos lá. Boa, Lúcia. Boa, Lúcia. Emparta, emparta, emparta. Os caras tão soltando o pé. Caralho, tá queimando o pé. Tá uns 35 graus, gente. Tem muita emoção. Tá calor. Um a um, hein? Quem fizer é gols. Tá calor. Hum. Móiota, Carola. O que é que eu vou fazer? Vai! 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 Vou fazer com o meu deus. Eu preciso de um médico. O que eu preciso de um médico? O que está com o médico? Eu estou muito mal. Sério mesmo? Você está mal? Tá passando a aula mesmo. É, então vai, vamos. Vamos fazer o mesmo vídeo aqui pra sentar então. Nossa, João, você tá branco, velho. Sério? Para, viagem. Vermelho tudo aqui, ó, e branco até. Ah, gente, não dá, mano. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui. Cadê meu coração. Cadê meu coração. Comecei. Pô, depois que... Que... Mano, não dava que comecei a gravar aqui. Eu não ganhei aqui nenhum. Mano, impossível ganhar. A gente não ganhava esse jogo. Acho que foi bem no começo, que as canções já eram, não tem o que fazer. Acabou. Perdemos, mano. Isso aí, voltou todo mundo. Tchau. Falou. E eu tô mudando. Se você estiver vendo isso, eu tô mudando.